Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante pra gente ter engajamento. E hoje vamos falar de Capricórnio. Basta falar que Capricórnio vai ganhar dinheiro que ele fica todo feliz. E Capricórnio tá muito bem, mas eu tenho uns recadinhos pra dar. Ó, no segundo semestre, Capricórnio, a gente tem aí um comprometimento com situação imobiliária muito boa, tá? Então, comprar, vender, alugar, construir, tá muito bem. O Capricórnio sempre tem muito juízo, então é um dos signos que eu menos me preocupo, tá? Até vou pegar um lápis aqui pra... Agora, a gente tem aqui um grau de mãe, mãe ligando preocupada. Então, a mãe vai mandar um lápis, atende ela. Então, eu tô com um, dois, três aspectos com mãe, mãe pode ser internada, tá? Então, ela pode ter alguma ite, que é uma inflamação. Talvez no intestino, talvez vesícula, talvez pedra no rim. Vai dar um comprometimento de saúde, tem que ficar de olho. Então, tua mãe liga muito, eu sei, mas ela ligou com uma ite. Putz, minha mãe não tem convênio médico, vamos ter que fazer um empréstimo, dar um jeito aí pra ajudar a mãe, tá bom? Ok? Então, a primeira coisinha que tá dando. Tá pensando em fazer uma aposta, tá pensando em fazer uma nova graduação, tá pensando em fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, aparece aqui também, tá? Uma viagenzinha aí pra novembro, dezembro aparece. Coluna capricórnio, capricorniana, capricorniano, vocês não tão legal de coluna, vocês podem tá ganhando peso. Esse peso sobrecarregando o joelho, bacia, bacia, coluna. Com Marte, risco de operar joelho ano que vem, porque vocês tão engordando, toma cuidado, tá? De novo aparece a história da mãe aqui. O problema na justiça é comprar alguma coisa e não receberam, vocês vão ganhar esse dinheiro, mas ainda pode demorar até março do ano que vem, tá bom? Mulheres de capricórnio querendo fazer alguma cirurgia, retificação, lipoaspiração em bom aspecto, tá? Peraí, peraí, peraí. Retificações faciais também em bom aspecto. Alguma viagem pro Canadá pra aprender inglês, ficar lá um mês, três meses, seis meses, um ano, em bom aspecto também. Tá pensando em fazer medicina, capricórnio? Vai passar, vai conseguir passar, tá bom? Mãe ou pai com pressão alta, pressão arterial alta, vamos ficar de olho. De novo, a preocupação do capricórnio aqui está sendo com pai ou mãe, tá? Caso vocês trabalhem na área da medicina, em bom aspecto, na área da saúde também. Namorados e namoradas em bom aspecto também. Também, 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 inclusive namoro sério aqui. Tô tranquila, tá bom? Mas vocês estão comendo muito, precisa maneirar um pouquinho a comida, fechar um pouquinho a boca, tá? Então vamos lá. Dinheiro entrando pra capricórnio? Sim. Então eu estou com um aspecto bom na casa oito, muito trabalho sim, vocês sendo elogiados, ganhando dinheiro e obtendo promoções, tá? A lua de vocês é que tá em mau aspecto na casa seis, que é a mãe. A mãe, ah, minha mãe já morreu. Pode ser irmã mais velha também, tá? Irmã mais velha, tias, as mulheres mais velhas com problemas de saúde. Inclusive, riscos de CA. Ah, mas CA indica que podem morrer? Não, tratando rápido, tá? E curando, tá bom? Aí eu tenho boas comunicações, parcerias. Na casa sete, que são vocês fazendo boas parcerias, o que é ótimo, tá? De novo, aparece a história de engordar um pouquinho, tá? Encontrando uma pessoa querida, namoros, noivados e casamentos em bom aspecto, tá? Muito trabalho, ganhando dinheiro. Riscos de ansiedade, batedeiras no coração. Chegando, em último caso, em última instância, parando até no hospital, achando que teve um ataque cardíaco, mas não teve. É apenas a batedeira de ansiedade, tá? Pera com o Saturno aqui. Pai aposentando também. Pai em bom aspecto aqui. Vocês tendo alguma... Cousado. Vocês podem registrar alguma ideia, fazer algum registro de marcas e patentes, tá? Pera aí. Viagens para o litoral em bom aspecto. Compra de carro em ótimo aspecto. Sexualidade e tal, mandando muito bem. Embora vocês estejam aqui acima de peso, mas mandando bem. E documentação, documentos. Uso capião, documentações e tudo mais também em bom aspecto. Ó, vão convidar vocês para abrir um negócio. Eu queria que vocês arrastassem isso até o ano que vem. Vai arrastando até o ano que vem, se possível, até 21 de março. Combinado? Espera um pouquinho. Se forem amigos faz tempo, tudo bem. Se for uma pessoa estranha pedindo uma parceria, espera até 21 de março para conhecer melhor a pessoa. Para ela é interessante, para você nem tanto. Porque você é muito trabalhador. Para ela é interessante, mas ela vai fazer corpo mole e vai botar você para trabalhar. Entendeu? Agora, é um amigo teu de 6, 7 anos, você já conhece há 5, 6 anos, tudo bem. Mas é uma pessoa estranha. Você nem conhece direito, está querendo fazer uma parceria de trabalho. Percebe? Para ela é legal porque você é trabalhador, mas ele é uma folgada e não vai fazer nada. Pessoas que trabalham na área de piloto, copiloto, comissário de bordo, aviação. Bom aspecto, vai melhorar e ter promoção. Tá? Você quer fazer curso de piloto, copiloto, quer mexer na coisa, quer fazer alguma coisa com drone? Bom. Quer trabalhar como delegado, polícia, perito? Aquela coisa de abricadáver, que esqueci o nome? Bom. Eu gostaria de ser. Medicina legal, delegacia, polícia, tribunal de contas, esqueci. Analista? Bom, você vai passar. Tá? Mamães que querem engravidar, engravida, engravida até julho do ano que vem, gravidez. P13, P13, P13 é proteção para gravidez, tá? E, pipipi, 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 bom para administração, contábil, direito e economia. E, pessoas que querem mudar para Portugal, especificamente para Lisboa, Porto, Cais, Cais. Lisboa, Porto, Cais, Cais e Braga. Bom aspecto também. Tá bom, né? Capricórnio. Capricórnio tá excelente. Capricórnio trabalha muito. Tem que tomar só cuidado com folgado, cuidado com a mãe, pode aparecer um Cazinho. Ou tireoide, uma coisinha aqui na tireoide que é benigno, mas tem que ver. Se a mãe for nova, fazer mamografia, vai aparecer alguma coisinha que não é nada também. Nada para preocupar, mas vamos ver. Combinado? Tá certo? Tá bom, né? Acho que eu falei tudo. É, falei tudo. Bom para concurso público, combinado? Tá bom? Tá tudo bom, né? Tá bom. Tá bom. Um beijo e fiquem com Deus.